Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo o Ruídos, eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui mais uma vez com meu queridíssimo amigo Todd Cavacama, e também estou aqui com meu outro grande amigo especialista quando o assunto é educação musical, Sérgio Tuque, beleza Tuque? Beleza, estamos juntos. E a gente vai começar uma nova série aqui no Ruídos, nós fizemos algumas semanas um programa falando sobre música e pandemia, abordando as questões sobre educação musical que o Tuque até participou com a gente. E a gente percebeu que muita gente gostou do programa e que muita gente tem interesse em discutir mais, trazer mais materiais e assuntos sobre educação musical. Por isso, a gente decidiu então criar uma série aqui no nosso podcast, que começa hoje falando sobre as grandes abordagens da educação musical, e a gente dá início a esse papo com ninguém mais, ninguém menos que Carl Orff. E para falar sobre esse educador, a gente tem aqui um time de peso que conhece muito sobre o assunto. Olha só, além do Tuque, que a gente já conhece aqui, temos a Mayumi Takai, que é licenciada em Música e Pedagogia pela PUC São Paulo e graduada pela Mills College de São Francisco. no Orff Certification Program. Ela estudou como bolsista no Instituto de Pesquisas Educacionais do Governo Metropolitano de Tóquio, no Japão, e participou também de cursos na Hungria, Áustria, Espanha e Estados Unidos. Ela leciona em diversos colégios de São Paulo e é membro fundadora e tesoureira da Abra Orff, a Associação Orff Brasil, e tem ministrado também diversos cursos e oficinas para professores de música, arte-educadores e regentes. Tudo bom, Mayumi? Olá, pessoal! Prazer em estar com vocês todos. Também está com a gente aqui o Uirá Kuhlman, licenciado em Educação Musical pela UFSCar, graduado em Orff Schwerk pela São Francisco School no Orff Certification Program, em Califórnia, e pela Escola do Movimento Ivaldo Bertazzo, no curso de Reeducação do Movimento. Ele é consultor em Educação Musical Ativa, para educadores em geral, endorse da Boomwalkers, Tubos Sonoros, no Brasil, e diretor da empresa Música e Movimento, Núcleo de Pesquisa e Formação em Educação Musical Ativa, além, é claro, de trabalhar também com diversos cursos e capacitações por todo o Brasil e exterior. Tudo bom, Uirá? Boa noite, obrigado pelo convite. Você vê que eu caprichei para falar o Kuhlman, hein? Espero que tenha falado certinho. E também estou aqui com o Estevam Marques, formado em Música na Faculdade Santa Marcelina, é professor no The San Francisco International Orff Course, virou quase um of course aqui, nos Estados Unidos, autor da coleção de livros Histórias que Cantam, Musicais Colherim e Brasil for Children, e com autor da coleção de livros Brincadeiras e Brincadeirinhas Musicais com o grupo Palavra Cantada. Também contador de histórias e já tocou com Chico César, Antônio Nóbrega e com o grupo Barbatux, além de ministrar palestras e oficinas no mundo todo, apresentando suas mirabolâncias. Tudo bom, Estevam? Olha lá, muito obrigado, estou muito feliz de participar, parabéns e vou ficar muito feliz de compartilhar as mirabolâncias com todo mundo. A gente está ansioso para ouvi-las. Bom, vocês viram então que o programa hoje está pesadíssimo e para começar esse papo, quando a gente entrar na parte mais técnica, falar até da própria história do Orff, a pergunta que eu quero abrir o nosso programa é o seguinte, queria que cada um de vocês falasse o que é a criança para o Orff, como é que vocês veem que essa abordagem Orff enxerga a criança? Como o próprio Carl Orff diz, crianças desde sempre nunca gostaram de estudar, eles preferem brincar e se você conquista ele pelo coração, ele diz isso, eles aprendem enquanto brincam, jogam. Então eu acho que a criança é esse potencial de aprender brincando. E para o Estevam, como é que você vê? Nossa, é uma pergunta muito difícil, mas muito bonita também da gente pensar e eu vou falar um pouco do que eu sinto, não do que o Orff falou, mas do que eu sinto depois de anos trabalhando com essa filosofia de ensino e com muitos professores ao redor do mundo que foram inspirados pela filosofia do Orff, que eu acho que a criança é um mundo de possibilidades, são ideias em movimento e que se ela tem as ferramentas e a clareza de um caminho, elas podem aprender música criando música. Eu acho que isso é muito bonito do Orff, as crianças não estão ali para reproduzir o que os professores estão falando, elas estão ali para botar um pouco das ideias na sua criatividade, numa composição musical que a gente faz em conjunto. E isso foi o que tocou meu coração quando eu conheci essa filosofia de ensino. Eu acho que o Orff conseguiu enxergar de verdade as verdades da criança, a realidade da criança. Foi muito feliz em trabalhar os hipersignos da criança, no sentido de que essa viagem que a criança ainda não tem nada muito claro na sua cabeça, mas é altamente efetiva no sentido de construir as mirabolâncias, usando o nome aqui do Estevam, as ideias e viajar tanto por aí. Eu acho que o Orff se aproximou muito disso, trabalhando nas três profissões da criança, que é o mover, o jogar e o criar, e saber conectar isso de uma maneira muito bonita, principalmente de forma pragmática ele fez isso, ele tinha a rádio dele, assim como aqui o podcast, a gente fazendo uma conexão entre podcast e rádio, ele tinha uma rádio na Bavária e era ao vivo assim, era muito louco. Imagina, ele fazia um programa com as crianças ali, fazendo a parada acontecer na hora e isso aí é fantástico, é de uma atualidade, quer dizer, nem hoje é tão comum isso, mas é muito interessante essa força que ele teve no processo com a sua abordagem. Eu acho que ele ensinou muito para nós, mas com certeza as crianças eram o fruto essencial desse trabalho para ele, foram os professores deles e são os nossos também, as crianças são os nossos professores. Legal, eu acho que é isso que o Ira falou, uma coisa interessante nessa questão de ele trazer uma visão tão bonita que vocês três colocaram, mas ter esse pragmatismo, uma coisa que realmente coloca em prática toda essa beleza que ele enxergou, né? Eu acho que é por isso que é uma abordagem que está tão viva até hoje, né? Tu quer complementar com alguma coisa? Eu acredito que ali na época dele ele foi um dos primeiros a entender que a criança ela já é um ser muito musical e já é um ser muito espontâneo, não é que ela já é, ela nasce por espontaneidade, né? Então, ele soube trabalhar com isso, com uma maestria, assim, muito rara para a época e que depois vai influenciando uma série de outras filosofias de abordagem, né? Então, eu acho que essa musicalidade e essa espontaneidade, eu acho que ele viu na criança e conseguiu criar até uma sistematização instrumental e toda uma coisa em cima disso que ele observou. Então, eu acho que para mim é o mais que aflora vivendo a abordagem em ordem. Maravilha! Estou vendo que vou aprender bastante aqui nesse papo de hoje, já estou ansioso. Então, vamos nos aprofundar um pouco mais na carreira, na vida e obra do CalWolf. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre quem foi o CalWolf. Ele nasceu no dia 10 de julho de 1895 na cidade de Munique, na Alemanha. Ele era filho de um oficial do Exército e de uma pianista e começou a estudar piano aos 5 anos de idade com a própria mãe. A partir daí, ele aprendeu diversos instrumentos, estudou em academias de música em Munique e sempre que seguia a carreira de compositor e regente, bastante influenciado pelas vanguardas do século XX e também pelas óperas, em especial pela obra do Claudio Monteverdi. Uma das obras mais icônicas desse trabalho dele como compositor é, sem dúvida, Camina Burana, que foi lançada em 1937. O envolvimento do ófico, a educação, começou só na década de 20, mais especificamente em 1924, que foi quando ele foi cofundador, junto com a Dorothy Gunther, da Gunther Schule, Escola de Ginástica Rítmica, Música e Dança, onde ele atuou por toda a sua vida. E foi lá também que ele conheceu o Gunnild Kittmann. Não sei se estou falando meu alemão, aí pode estar um pouquinho enferrujado, mas vamos lá. Que foi o grande parceiro dele na produção de materiais da sua abordagem educacional. Então, passando agora a bola para os nossos convidados, esse trabalho na Gunther Schule foi o que acabou servindo de base para a proposta pedagógica dele. A gente pode dizer, então, que foi o grande laboratório dele? Acredito que pode-se dizer que foi um laboratório. Foi onde o Orff e o Kittmann desenvolveram as bases que hoje é conhecido como o trabalho de Música e Movimento, que a partir desse trabalho na Gunther Schule, em Munique, a escola, a priori, era para a formação de professores de dança e educação física. E nessa escola, os dois davam aula de música e elaboravam composições com os alunos que iam ser professores de dança e educação física. E foram adicionando composições instrumentais para a dança e dali também surgiram as edições da prática da música elementar, que é a unidade à dança, à linguagem, com a participação ativa também de todas as pessoas que fazem essa composição. Não somente o instrumentista ou o dançarino, todos fazem tudo. É muito legal a gente voltar nessa época do laboratório do Orff, que junto com a Gunther Schule, ele começou a tentar ensinar para esses dançarinos, o pessoal da ginástica rítmica, como entender a música. Então ele tinha que ser bem elemental. O que é a base? A gente não vai reproduzir, a gente vai criar. Então calma aí. Então qual que é o processo que eu vou ensinar não para um músico, para um leigo da música, mas que tem um corpo como uma linguagem da arte? Então como eu faço a tradução para essa linguagem corporal para o instrumento musical? Então foi muito legal, porque ele teve que falar com essas pessoas de uma maneira que entendesse pelo corpo, maneiras elementais para que produzisse um arranjo musical. E ele fez isso também, que eles se apresentavam com esses alunos que não eram crianças, eram adultos, então começou com adultos. E eles se apresentavam, e ele com a turma da escola, que é a Kitman, que a gente vai falar mais para frente, foi aluno desse laboratório, ela aí era uma aluna do Orff e da Gunther, e eles se apresentavam, tinham um sucesso, porque era uma coisa inovadora, porque uns tocavam xilofone, aí depois ia dançar, aí depois de dançar ia cantar, e todo mundo fazia tudo, e era maravilhoso, e eles foram convidados para abrir as Olimpíadas na Alemanha, numa época que estava passando, era um processo muito difícil, era o nazismo começando a florescer, mas ainda eles tinham uma, era um meio termo que eles podiam fazer arte, não estava tão fechado, mas eles foram, tamanha beleza, eles foram convidados para abrir, como se fosse o show de abertura das Olimpíadas, eram os alunos do Orff, e eu acho que isso é muito bonito, porque toda pedagogia, a gente fica olhando quais são os frutos dessa pedagogia, e quando a gente, por exemplo, se a gente vai para o Brasil, quem nunca ouviu falar do grupo Barbatux, que fala da percussão corporal, e ao você falar da força da percussão corporal, o que você vê? você vê a arte, você vê o show do Barbatux, você vê o Barbatux abrindo as Olimpíadas no Brasil, então você fala, nossa, como é que eu faço para aprender isso? Tem uma escola por trás, e eu acho que o Orff teve essa mesma força, porque ele tinha um resultado artístico maravilhoso, mas tinha a base, o processo pedagógico para chegar naquilo, muito bem estruturado e muito bem montado, e eu acho que isso foi muito bom para a pedagogia do Orff, foi isso que motivou muitas pessoas a quererem conhecer mais, e aí eles gravaram também muito desses repertórios que eles foram criando junto com os alunos, e foi aí que esses vinis começaram a se reproduzir pela Alemanha, pela Áustria, depois da guerra, e aí voltou com essa visão, como o Ira relembrou muito bem, do programa de rádio e de muitas coisas, porque tinha isso registrado. Porque a escola pegou fogo na guerra, foi destruída totalmente, e eles tiveram que começar do zero de novo depois da guerra, é muita paixão, muita luta para a coisa se manter dentro da crença que eles tinham. E muito legal, só fazer esse gancho, porque quando eu falei de hipersigno, que ele começa a achar essas partituras no corpo, nas palavras, então aí é a linguagem da literatura, também se você juntar literatura com dança vai dar o teatro também, e aí ele também foi muito influente na época, principalmente para o teatro de ópera, quer dizer, preparação de atores para as óperas dentro da perspectiva mais moderna ali, da alemã, essa sofisticação simples no sentido de você encontrar como você trazer para as palavras o ritmo de uma percussão, que depois o cara vai tocar no xilofone, ou como você trazer para o movimento, ritmos e melodias e movimentos melódicos, e assim como também até nas artes visuais, se você for ver, ele vai trazer, então ele vai juntar as linguagens artísticas todas numa só, para trazer esses hipersignos, que eu estou querendo enfatizar aqui, que é uma possibilidade de ser partitura. Eu acho que é legal a gente fazer um gancho aí com o que vocês, com o Estevam, que o Ira colocaram, ou até o Estevam falou de elementar, eu acho que esse é um conceito bacana para a gente dar uma olhada com calma, de música elementar, eu trouxe aqui até uma fala do próprio Orphi sobre música elementar, queria trazer para vocês para a gente discutir, ele fala o seguinte, música elementar jamais será unicamente música, ela está interligada ao movimento, à dança e à linguagem, é aquela música realizada pessoalmente pelo indivíduo com a qual ele está vinculado com o executante e não apenas como ouvinte, ela é pré-espiritual, desconhece as grandes formas da arquitetura, ela contém pequenas formas de sequências, ostinatos e pequenos rondós, música elementar está à flor da terra, é natural, corpórea, pode ser aprendida e vivenciada por todos, é adequada à criança. É assim que colocou o próprio Orphi, é mais ou menos por aí Mayumi? É isso mesmo, queria lembrar essas palavras do próprio Orphi, que são essas palavras que ele fala que elementar é a música aliada ao movimento da dança e da palavra, por isso que quando a gente fala em abordagem Orphi, a gente fala assim, começa o trabalho com o seu próprio nome, o seu nome é tão seu, que a gente muitas vezes começa as atividades num trabalho que você faz de formação de Orphi com o seu nome, é uma coisa tão pessoal, tão seu, mas que tem uma riqueza sonora, rítmica, corporal, que geralmente nos cursos Orphi a gente, o nome é a primeira, o primeiro elemento que a gente começa a trabalhar, né, qual que é o seu nome? Qual o ritmo que tem? Como que você expressa o seu nome? Então, a palavra, o movimento, você nunca fala o seu nome muito parado, né, seu corpo já expressa o seu nome. Esse conceito, né, de música elementar, ele tá, alguns autores ligam a uma ideia de ontogenia, né, inclusive, peguei um trecho aqui também da Mônica Alfaia e Dani Parejo, que elas falam, né, falar de um desenvolvimento musical ontogênico significa dizer que a criança percorrerá, na sua aprendizagem musical, as mesmas etapas que atravessou o homem até chegar ao nível atual. É, muito legal, esse comentário foi muito bonito, e lembrando que essa época do Orphi, época de vários grandes cientistas, na psicologia também, que é o modernismo, que é o momento que a gente tá voltando pra essa cultura grega, né, o que que é essencial, o que que é elementar, e a música elementar tá falando do musiquê, que é um grego antigo, que fala exatamente, não a música com movimento e com linguagem e com teatro, é diferente, é o ponto de encontro entre música, dança e poesia. Olha, isso muda tudo, porque não é isso com sanduíche, imagina você que tá ouvindo a gente aí, imagina um sanduíche, você põe pão, você põe hambúrguer, você põe tomate, não, agora imagina uma sopa, você mistura um tempero, mistura com a outra, e o Orphi, essa música elementar, é essa sopa que tá tudo junto, é o ponto de encontro desses elementos. Então, onde é que a gente vivencia isso na nossa infância? Na brincadeira, na brincadeira a gente não fala, nossa, a gente tá brincando de corre cutia, mas a gente tá cantando, a gente tá fazendo esporte, a gente tá fazendo escravas de Jó, a gente tá fazendo um exercício de pulsação, a gente tá cantando, isso é uma brincadeira, é tudo isso junto, é uma sopa, né, e é muito bonito esse pensamento, voltar ao que que é elementar, vamos ver porque, como a Mayu me lembrou no começo do nosso encontro, a brincadeira traz tudo isso junto, depois a gente foi separando, e esses modernistas têm essa visão de vamos voltar às nossas origens, vamos ver o que que de novo tem no antigo, né, coisas que já diziam há muito tempo atrás, vamos revisitar, relembrar de uma maneira diferente, por isso o Orphi tá sempre na música elementar pesquisando as tradições populares de vários países, assim como o xilofone, a inspiração do balafon africano, do gamelã da Ásia, então todos os instrumentos têm uma pitada de tradição popular, têm rituais, a dança, né, você vai ver uma tribo africana, ou a tribo indígena aqui no Brasil, eles estão dançando, tocando, fazendo um ritual para os seus deuses, e tudo isso tem uma carga muito importante, que contamina de emoção, contamina de alegria, de energia, e isso que o Orphi e muitas pessoas da sua época trouxeram para a sua arte. Nunca tinha me atentado para o finalzinho dela, que é música, né, para todos, adequada para as crianças, então, e aí me veio uma série de pensamentos daqui, aí ouvindo o Estevam também, essa coisa de você voltar para as raízes, né, de você tentar enraizar de novo, essas pessoas que talvez fossem desenraizadas, digamos assim, e até queria fazer uma pergunta para vocês, porque vocês trabalham com crianças, mas vocês também trabalham muito com a formação de professores, onde eu conheci vocês, inclusive, e vi lá os adultos, né, então é um ambiente que não tem criança, e está lá rolando música, brincadeira, dança, e uma coisa que eu senti, como que os adultos, assim, professores de pedagogia, professores de música, como eles mergulham nessas formações de uma forma tão intensa, que a sensação que me dava quando eu estava lá junto e eu ficava observando, é de que eles estavam voltando a uma raiz da qual eles se desprenderam, né, então muita gente ali estava lá como criança, muito tempo atrás brincava e tal, e depois ficou sério, entrou nesse mundo sério, de, ah, virei professor, não posso brincar mais, não posso mais dar risada, tem que ser aquela pessoa muito séria, e aí quando vai nessas formações com vocês, parece que desaba aquela figura do adulto sério, e vira um... ele volta a ser criança, mas ao meu ver, na verdade é essa criança que nunca devia ter morrido, né, que ela tem que estar na gente o tempo inteiro, até a gente ficar com 100 anos lá, essa criança tem que estar junto, então eu queria ver como que vocês reparam isso, essa questão da música elementar, desse levar de volta para essas raízes, de brincar com esses adultos também. Eu acho que esse movimento de você voltar a ser criança e passar por um momento que você chamou de sério aí, né, e que é mais ou menos isso mesmo, isso acontece, se você for ver, com a evolução da música também na história, né, porque depois que ela vira uma arte no sentido acadêmico, que ela vai para a universidade, que ela vira esse processo de... Ah, tem que ter uma escrita, tem que ter uma leitura, análise, vamos fazer ciência em cima da música, que você começa a trazer de novo, quer dizer, você começa a deixar a música séria, nesse sentido. E aí Orff, ele quebra isso, né, Orff e os educadores musicais ativos também, né, os outros da mesma linha ativa, procuram trazer de volta a simplicidade da música como era antes dela ir para esse processo desde Guido D'Arezzo, vai, que começou a inventar a escrita da música, que era mais simples, quer dizer, era coisa da imitação, da pergunta e resposta, do ostinato, da brincadeira, do jogo de mão, da cultura local, do pai ensinar para o filho, e que depois parece que, ah, agora a música... Não, agora você quer estudar a música, você tem que vir por aqui. E eles souberam trazer isso, né, de uma maneira inteligente, porque também não deprecia tudo aquilo que foi trazido em termos de, né, de ciência e de história nessa parte mais acadêmica da música. E eu acho que é esse mesmo movimento que acontece com cada ser humano, né, o cara começa na pureza da coisa, sem medo de errar, depois você vai para a censura da ideia musical, começa a ficar cheio de medo de errar a música, ter que ler, ter que fazer, aí depois você descobre que tem um universo ali muito mais aberto e simples. Educação musical simples, é simples, é sofisticado, mas é simples. Eu trabalho mais na prática, de trabalhar no meu dia a dia com os alunos, assim, vão na massa. Os meus alunos sempre falam assim, ah, a aula da Mayumi é legal porque a gente brinca bastante, e ela brinca com a gente, porque eu tiro meu sapato, fico descalça, fico rolo no chão junto com os alunos, e apesar de trabalhar, sempre trabalhar em escolas mais tradicionais. É difícil conquistar esse espaço, nesse panorama do modelo educacional que a gente tem aqui no Brasil, né? Você estuda solfejo, você estuda análise de composições, harmonia, e não é, a música não é segmentada, a arte não é segmentada, o mundo não é, e agora se fala, né, porque pelas novas propostas educacionais, fala na interdisciplinalidade, né? Agora, uma coisa muito importante que os nossos professores sempre falam, que a gente pode estar brincando o tempo inteiro, mas a gente tem que saber quais os elementos musicais que nós estamos trabalhando com isso. Pode estar rolando no chão com eles, qual movimento, como tem isso, tem nome, tem embasamento, tem ritmo, tem timbre, tem o quê? Vocês têm que saber disso. Pode rolar, é para rolar junto, brincar com eles. Mas, como educador, vocês, a gente tem a obrigação de saber o que nós estamos. Para isso, precisa desse estudo, do ritmo, da melodia, da cultura, da pesquisa, isso é muito importante. A gente tem que conviver para poder dialogar e colocar tudo isso junto, né? Deixa eu falar a sopa do Estevam, né? Origem e originalidade têm a mesma raiz. Ou seja, às vezes, quando a gente mais se volta para as nossas origens, qual é a cultura popular do seu país, do seu estado, da sua cidade, da sua família, o que você brincava em casa com a sua mãe, talvez aí tenha respostas das atividades mais originais para você fazer em sala de aula. Então, voltar a falar com a sua avó, voltar a falar com o seu pai, com a sua mãe, voltar a ver no seu bairro o que tem músico, tem um folguedo popular que acontece aqui no bairro que o vizinho faz, na sua cidade, no seu estado, aí num país inteiro tão rico como o nosso, que está tudo pronto, música, dança e movimento, mora na nossa tradição popular brasileira. Isso está no nosso sangue. E eu acho que isso me tocou muito quando o Off veio falar disso, a música, poesia, eu falei, ah, mas isso é Cavalo Marinho, lá de Pernambuco, mas isso é o Congado Mineiro, mas isso é o Jongo, ah, mas isso é o Maracatu. Então, o que é legal? Origem e originalidade têm a mesma raiz. Quanto mais você voltar para a sua origem, mais você encontra respostas para temas atuais, para questões atuais, né? Então, isso é muito legal de ser lembrado e muito bem falado, como a Mayumi falou e como o Ira também, que é tudo simples, né? É tudo mágico, como o Tô que fala, nossa, eles parecem que todos os professores voltam a ser criança porque tem um processo muito claro que o professor ficou em casa trabalhando dia e noite, resultado de anos. nada é por acaso. Eu brinco com meu pai, meu pai fala muito para mim, Estevam, não pode bater um vento no ferro velho e aparecer um foguete. Isso não vai acontecer. Não vai ter uma aula maravilhosa porque caiu a inspiração no professor, o professor ficou em casa vendo os processos. O que ele vai fazer primeiro de uma maneira simples e divertida? Passando essa etapa, o que ele vai fazer em segundo de uma maneira simples e divertida? Ah, é simples, mas é chato. não vale. Tem que ser divertido, tem que ter a interação dos alunos para buscar a criatividade deles e assim o processo parece simples porque o off sempre fala do processo. O que você vai fazer primeiro e mais ainda? Aonde que você quer chegar com tudo isso? Então, você tem um processo simples com resultado artístico maravilhoso. Então, os professores estão pensando Ah, eu estou fazendo uma música que legalzinho, eu fiz aqui. eles se deparam no final do processo com uma obra de arte, dançante, musical, teatral, repleto de poesia. Então, o off é isso. É um processo simples, resultado de um trabalho árduo de um professor que dedica toda a sua vida para isso, que tenha os conceitos e as ferramentas para conseguir definir e interagir de momento de botar Ah, esse é o nível número um, esse é o dois, mas se é mais de vida eu vou fazer mais fácil porque eu só tenho 30 minutos de aula. Então, como eu posso fazer isso? Mas no final eu tenho que fazer música com as crianças, eu tenho que fazer arte e essa arte não tem que vir de mim só, eu tenho que trazer ideias dos alunos. Então, esse é um conceito que você, cada vez que você faz um curso com o professor off, você se arrepia, assim como eu estou arrepiado porque eu lembro de professores como Doug Goodkin que foi o nosso professor, Sofia Lopes Dibor, Verena Machat, James Harden, a gente vê Kofi Bolonho de Gana, professores de todos os países, professores que foram influenciados pela sua tradição, pela sua cultura e conseguiram definir o processo para a gente aprender que eu, como brasileiro, sei dançar músicas renascentistas de uma maneira muito simples porque eu tive uma ótima professora. Eu sei tocar jazz porque eu tive um ótimo professor que foi inspirado por esse processo off de deixar tudo simples mas com resultado artístico maravilhoso. E sobretudo encantador, quer dizer, o encantamento é matéria-prima também. O professor é um encantador de crianças e aí que torna a coisa atrativa. Eu acho que a estética começa daí. A estética que você quer trazer na música começa no ponto de partida em cantar-se porque encantar é belo já, né? Então, só por isso já vale por si só. Lógico que tem que ter toda a... Quanto mais conhecimento técnico, científico sobre a arte da música, o processo, tudo, mais você vai conseguir manipular isso. Mas eu acho que o Orffi nos ensinou a entender como encantar, como é esse processo que não existe na academia, né? Ninguém ensina a encantar. Então, isso é muito bonito de ver. E sobre a criação da criança, o poder que isso tem também no movimento aí da pedagogia Orffi, eu digo que a criação é a cria da criança. A criança é a cria da mãe. A criação é a cria da criança. É como um filho para ela. É como um filho. Então, você vai pegar esse filho dessa criança que é a criação e vai transformar isso em estética. Você vai transformar isso em processo. Você vai transformar isso em uma obra-prima como disse Estevam, como disse Mayumi quando fala que rola no chão com as crianças. Por quê? Porque já entendeu o que é aquela ideia por ali que vai nascer do caos porque é caótico uma organização musical bonita. Agora, eu queria voltar um pouquinho do que o Tuque falou porque eu acho que é importante. Ele falou dessa questão dos professores que se soltam, que se libertam, que se conectam de novo com esse encantamento com a música. E eu vejo isso muito ligado também a que muitos deles são muito podados nas suas realidades nas escolas. Ainda acho que reina um pensamento muito conservatorial, muito ligado à leitura de partitura, a aprender um instrumento. E a música muitas vezes é vista por essas escolas, também por pais, como um negócio que é só feito para a data comemorativa, para servir ali para a gente ver, bater palma, achar bonitinho. e só isso. Então, eu queria saber um pouco de vocês que a gente está falando aqui muito do brincar, de explorar, de experimentar. E para muitas pessoas pode soar um pouco que isso é fora da realidade, isso não acontece. Na escola, no dia a dia, a gente é exigido de outras maneiras. Então, eu queria saber como é que vocês lidam com isso no dia a dia de vocês. muito legal o que você fala. Eu acho que no âmbito da música a gente sim tem um pensamento conservador, de conservatório, de aprender ler o que está escrito na partitura. E eu queria tirar o chapéu, se eu tivesse um chapéu aqui, eu tirava o chapéu para todos os professores de educação infantil do Brasil, porque eles fazem um trabalho incrível. Quanto mais eu viajo pelo Brasil, mais eu vejo que são esses professores que têm essa visão da origem, de conectar as brincadeiras, de fazer teatro com as crianças. Eu sei que tem muita coisa a melhorar, mas tem muito professor bom no Brasil, porque quanto mais eu viajo, mais eu vejo professores de rede pública. Não estou falando de escolas ricas, com formação de professores que vêm professores dos Estados Unidos, eu falo professores que estão totalmente direcionados e comprometidos a olhar para a criança, a brincar com ela, trazer o repertório infantil da sua infância, da sua cidade, a cultura popular do seu país, juntando poesia, teatro, artes plásticas, trazer ideia das crianças. Tem muita gente na educação infantil fazendo coisa boa, conectando música, dança, teatro, e talvez isso vá se perdendo, mas a gente tem grandes aliados na educação musical que são esses professores de educação infantil. esse dilema, eu, por exemplo, eu fiz uma entrevista uma vez no colégio top, top, 32 salas, e aí na entrevista a mulher me mostrou a cartilha musical, assim, na primeira página tinha uma semibreve com braços e perninhas e um sorrisão, eu valho quatro tempos, assim, toda bonitona, aí eu já comecei a me corroer ali, no negócio, eu disse não, cara, eu poderia ter amarrado meu burro na sombra, mas eu não quis amarrar meu burro na sombra, porque justamente a trajetória teria que ser mantida, teria que ser continuada. A maioria das escolas querem a ideia, é quase que platônico, assim, a ideia de música, e não o que é música de verdade, a ideia, ah, então o que é a ideia de música, a ideia de música é fazer músicas para os eventos da escola, eu não tenho nada contra datas comemorativas na escola, eu tenho, eu tenho contra como, como se faz, porque é inevitável você ir questionar a data comemorativa, isso você vai ter, agora, meu, faz umas brincadeiras com os pais, dia dos pais, é roda com os pais, é brincando com os pais, é, olha, sabe, aqui a gente tem um jogo que a gente faz com as crianças, eles vão ensinar vocês hoje, dia das mães, é as mães que vão aprender um jogo, e as crianças que vão ensinar, não é coração, arco-íris no céu, mamãe, eu te amo, né, não é, então assim, eu acho que falta duas disciplinas na licenciatura em música, duas, primeiro, empreendedorismo, o professor não se sabe empreender, não se sabe se empreender, segundo, política, porque o professor também não sabe fazer política na escola, não sabe, não, eu, claro, vou fazer por aí, velho, não, é lógico que eu vou fazer isso, e faz a sua maneira com estética, com arte, com encantamento, sem medo de ser feliz. Olha, eu já vou falar que assim, eu, o meu percurso está sendo um pouco diferente, eu vou nessas escolas que me mostram o manual com semibreve, e falo assim, tá bom, tem que dar semibreve, tá bom, você quer na primeira aula semibreve, tá bom, eu faço, mas do meu jeito, e assim, fui conquistando o meu espaço, dentro desses formatos tradicionais, porque os elementos da música não mudam, eu falo, são sempre os mesmos, é como, e eu acho que também nesse panorama da educação tradicional, alguém tem que começar a mudar, não é virar as costas, eu acho que tem que enfrentar, para isso precisa de coragem. Datas comemorativas, eu sempre negociei, faço uma música que vocês querem, e faço uma do meu jeito, e assim, eu fui conquistando até que cheguei no 100% do meu jeito, assim, onde as crianças têm a participação, a família tem a participação, a comunidade tem, então foi um, eu acho que precisa de coragem, eu acho, porque você vai enfrentar coordenação, mas acho que tem espaço para diálogo e para negociar. Eu não tenho nada contra, como diz o Idate, de fazer as datas, mas é como fazer essas, assim, coloca a cara da criança com a margarida em volta, não dá, né? A criança, a criança de margarida, todas de margarida, se tivesse outras flores, tudo bem, né? Mas todas de margarida, não dá, dá a mesma cor. Você acompanha do papel amarelo, ninguém vai fazer outras caras. Papel não, EVA. Bom, queria falar agora com vocês sobre o material, né, que o Orf deixou, acho que tem dois, que são muito representativos, né? Um, são os cadernos pedagógicos, né, o Orf Schwerke, né, Music for Kinder, né, que foi traduzido aqui como obra escolar, música para as crianças. Ele foi organizado em cinco volumes, né, lançados nos anos 50 e traduzidos para mais de 17 idiomas e também fala um pouquinho sobre o instrumental, Orf. Mas vamos começar por essa obra escolar, né? O próprio Orf falou o seguinte sobre esse material, ó, Em cada uma de suas fases, a obra escolar pretende oferecer estímulos para ser estruturada de forma contínua e independente, portanto, nunca estará definitivamente concluída, mas sempre em processo de desenvolvimento e constituição, sempre em movimento. Nisso, porém, reside também um grande perigo, o perigo do desenvolvimento em uma direção equivocada. A condução independente do processo tem como pressuposto uma formação específica, aprofundada e uma incondicional familiaridade com o estilo. As possibilidades e as finalidades da obra escolar. Achei interessante essa fala do Orf, porque, né, ao mesmo tempo que ele fala sobre uma abertura, né, desse não material fechado, mas ele também deixa bem claro que tem um caminho a ser seguido, mas não é qualquer coisa, né? Não é aberto para, né, tem um conceito ali que tem que ser respeitado, né? Então, eu queria passar para vocês, assim, como que vocês veem uma forma legal de abordar esse material, né, que a gente tem acesso ainda, e um pouquinho, né, de como vocês enxergam também esse material na realidade brasileira, né? Porque, né, esse material específico ele tem, né, ele trabalha muito com as músicas alemãs, né, tem essa questão, apesar de a gente já ter, né, algumas adaptações, né, o Hermann Hagner fez em 65 com músicas brasileiras, né, mas, então, a gente queria saber um pouquinho, assim, como é que eu olho para esse material que o Orf deixou para a gente? São cinco livros, eu acho que para quem não conhece, ele pesquisou nas músicas tradicionais do seu país canções que respeitassem o tema de cada livro, pentatônico, maior, separando por modos, quem não conhece, então vai falar muito sobre modos, porque se você pega uma pentatônica, começa em ré, é um outro modo, em mi, então, muito simples, você tem os modos, trabalham com as sensações, então ele entendeu isso, e uma música alegre, uma música profunda, uma música que soa meio medieval, do cavaleiro, então ele trouxe esse ambiente teatral para o campo dos modos, fazer arranjo, constinato, cor, bordão, melodia, separar por instrumentação, e ele foi analisando tudo isso com canções tradicionais, ele pegou canção tradicional e foi, então qual que é a ideia desses cinco livros? é você, no seu país, ver a pentatônica, que canção eu tenho no pentatônico que eu posso colocar para respeitar esse arranjo, e não você pegar uma música alemã, e sim achar o que seria o referente dessa música na sua cultura, e é muito legal, se você tem a possibilidade, eu acho que o Orff não está no livro, está no encontro de um professor com um livro, esse livro não é para cada criança, se é para o professor, ele vai destrinchar isso e levar para os alunos, e aí a gente foi, eu, tanto a Mayumi, o Ira, a gente fez cursos com professores maravilhosos que se maravilharam com os arranjos que estão nesse livro, então por exemplo, tem um arranjo no livro 3 que tem ostinato com metalofone, xilofone, percussão corporal e percussão, tem duas páginas, um arranjo simples de instrumentar o Orff, só que esse professor, ele fica, o Rick, quem já teve aula com ele sabe, incrível, americano, ele fica dois dias e cada dia ele faz uma coisinha do arranjo, mas é uma atividade fechada nela mesmo, todo mundo faz percussão corporal, imita um animal e se delicia, aí depois todo mundo toca um xilofone, que não tem a ver com aquilo que a gente fez ontem, mas é super legal, é uma aula fechada nela mesmo, depois de três dias de aula ele pega, olha, lembra que vocês dançaram com os animais, vocês tocaram o xilofone, põe tudo junto, esse grupo faz isso, esse grupo faz o outro, esse outro faz o outro e todo mundo toca, vira aquela arte, aquele resultado artístico maravilhoso e ele fala assim no final da aula, abrem o livro dois do Orff, página 32, você olha, tá aquele arranjo que ele fez, eu falei, não acredito, tá no livro, mas o que encanta não foi, é muito bonito as obras e o arranjo, mas foi o processo que aquele professor criou para tirar do papel aquela música, olha, eu arrepio, porque cada professor Orff tem o seu processo de tirar essas partituras, pegar o compasso um, compasso dois, eu vou fazer nesse modo, com esse, percussão corporal e você tem aí teatro, dança, poesia, música, muito bonito, mas é a experiência do professor, ele sentado em casa, como eu vou fazer esse processo mais simples, eu consigo me divertir, vai ser motivador, vai ser um trabalho cooperativo, eu vou conseguir puxar algumas ideias das crianças para introduzir nesse arranjo, se é no movimento, se é no ostinato que ela pode criar em pentatônico, ou seja, é essa relação do material do Orff, que ele dá até nas últimas páginas, ele fala assim, ó, ideias para ostinatos pentatônicos, aí ele vai lá, você, ah, eu queria uma ideia e compõe uma melodia, ele fala assim, ideias de bordões, como você pode fazer, então tem número, você pode pegar o número um com o número dois do outro e fazer o seu quebra-cabeça ali, que vai ser muito bem-vindo, mas todo esse material, material para o professor e a aula, a atividade é o resultado do professor com aquela obra de arte que você vai tirar do papel, tanto que tem esses volumes, você vai para a Gana, você vai para outros países, Japão, Estados Unidos, tiveram adaptações das melodias, algumas você faz a tradução, mas outras, você fala, nossa, mas essa melodia, a gente tem uma que é relativa a essa, só que é americana, vai fazer mais sentido para o ensino das crianças e eles, eles não só fizeram a tradução, eles substituíram a melodia porque cumpriam os mesmos requisitos para ensinar aquilo que o off achou necessário. Eu, sinceramente, eu nunca trabalhei todas as peças do volume, porque cada exercício, como fala, cada obra escrita se desdobra em tanto que muitas vezes eu fico numa linha, se você pega um exemplo de um bordão, você consegue desdobrar isso em várias músicas, ser bordão de várias melodias, brincar de diferentes formas, então eu, assim, na minha experiência não consegui explorar esses volumes todos, mas a gente vê que é, assim, um material riquíssimo, né? Eu tenho uma formação erudita de piano, então eu olhei aquele livrinho, falei assim, acho que é para colocar e tocar no xilofone, flauta, cantar, e como, assim, tinha conhecimento de que o off era um pedagogo muito importante, eu falei assim, não, preciso ter esses livros, comprei o livro, olhei a partitura, primeiro que para ser música para criança é um livro que não tem atrativo visual, né? Porque quando você fala livro para criança, deve ser uma coisa mais, assim, colorida, com letras grandes, partituras interessantes, visualmente, né? Você pensa, né? E até fui descobrir que tinha outra função o livro, né? As partituras, né? Só fui saber depois que eu comecei a entrar nesse mundo do churro. As crianças não vão gostar de fazer uma leitura desse livro porque não tem um desenhinho de um bonequinho nem nada, né? Não, não, as notas musicais muito pequenininhas não tem atrativo nenhum, eu falei assim, mas pra quê? O cara não entendeu nada sobre criança. Por que essa obra é tão importante, né? Porque nas literaturas que quando a gente vai estudar licensatura de música, né? Sempre tem essa situação, estudar Orff, Dalcroze, Willen, Skoday e, assim, o livro chama Música para Criança, um livro tão feio. Justamente porque elas não vão ler o livro, né? Quer dizer, não vão aprender por imitação. Eu tenho um resumo muito bem claro, assim, sobre o que é ensinar por imitação. ensinar por imitação é poder de síntese, de lógica e de encantamento. Ó, encantamento aí de novo. Porque é o processo pra deixar a coisa fluir. Então, esses livros, ao meu ver, eles são uns glossários, um grande mar de inspiração. Eu mesmo me apoderei muito pouco das peças do Orff. De verdade, é o que ele diz. Olha, aqui é independente isso aqui é um guia pra você se organizar e vai na tua, meu filho. Sobretudo, pensando nesses glossários que ele deixou. Quer dizer, o contralto e o ostinato, né? Fazendo sempre uma coisa mais minimalista, um bordão no baixo, quer dizer, uma estrutura simples, porém constante, caracterizando um estilo rítmico, sobretudo mantendo o ambiente tonal da peça. E o decorativo, né? O colorido, o fogos de artifício do arranjo no metalofone. Então, eu tenho, pra mim, fica muito bem claro, né? As estruturas que você precisa colocar dentro do conjunto Orff quando você começa a consultar isso. não só isso, mas como ele prepara, por exemplo, a peça em percussão corporal ou a peça em falas, em frases e tal. Então, quer dizer, o preparativo pra você avançar, pra ir pro instrumento. O aluno, quando ele senta no instrumento, ele já sabe muito da música que ele vai fazer, né? Então, se o cara entender os tomos do Orff Schubert, ele entende isso, né? Quer dizer, ele entende que essa é, ele pode partir dali e começar a estruturar algumas ideias pra começar a se sentir íntimo. Mas depois, velho, larga a mão. Quer exemplo mais lindo do que o Estevão Marques, que está aqui com a gente? Este é o Papa do Orff no Brasil em termos de cultura. O que ele faz com a cultura brasileira é... Não existe. Não existe ninguém que faz como ele faz. Eu sou fã desse cara. Eu acho... Muito obrigado, eu já chorei agora. Eu acho que... Muito bonito, eu acho que tudo isso que todo mundo está falando, desses livros que são inspiradores. E quando eu estava no Orff, eu falava, ah, isso é o bordão. Eu tocava maracatu a vida inteira. Eu falava, ah, mas isso daqui é alfaia, né? Ah, isso daqui que faz o ostinato. Essa é a caixa do maracatu. Não, mas isso daqui é a voz, está na melodia. Mas o que que seria as cores, né? É o repique, é a alfaia menor do maracatu. E o Irá tem uma aula maravilhosa que ele associa o trio de forró com toda a bordagem Orff, que é uma aula magnífica. Se ele pudesse compartilhar com a gente, é emocionante. É, porque, na verdade, o que ele traz como sofisticação e simplicidade, eu acho que isso é o sinônimo do Orff, né? É sofisticado porque ele te dá um potencial gigantesco e você precisa estudar muito pra, né? Você precisa realmente estudar muito, fazer muitas vezes errado pra começar a sentir esse gosto de que você está conseguindo conectar tudo. E ele, o Orff, trouxe essa ideia do arranjo onde você, qualquer música, pelo menos ocidental, que você escute, você vai escutar peso, corpo, contorno e brilho. Eu chamo de peso, corpo, contorno e brilho. Que são os quatro instrumentos, né? O baixo, o contralto, soprano e o metalofone. Mas pode ser também o porco. O pato, o burrico. Cada um tem uma região de altura aqui onde você vai montar um arranjo e vai abrir as funções. E aí você vai encontrar o peso, corpo, contorno e brilho no forró, na zabumba. O que é a zabumba? É o peso. A mão esquerda do sanfoneiro é o corpo. A mão direita e o vocal do cantor é o contorno e o brilho no triângulo, né? A parte decorativa da música está no triângulo. Aí você vai para o trio de jazz, você vai conseguir localizar peso, corpo, contorno e brilho. Na orquestra, a sinfônica inteira para cada naipe você tem peso, corpo, contorno e brilho. Então, assim, você identifica isso nas raízes aí e cada um com seu estilo, né? Então, é isso. É simples e eu abro quatro vozes com crianças de cinco anos de idade. E eu não digo nem que é grave, médio e agudo, porque isso está tão óbvio. porque a minha intenção é que ele entenda a função do grave, que ele entenda que o grave é constante para botar a música no chão, que o brilho é esporádico para ser fogos de artifício, para ele ter uma cara de decoração, de enfeite. E o ostinato é aquilo que você gosta de repetir. Enfim, é simples e você, para cada, é lógico, para cada faixa etária você traz um potencial para isso, né? Não, essa frase do Irá me lembrou uma frase que eu ouvi esses dias do Charles, do Barbatux, que é uma frase assim, que a função faz o órgão, muito mais do que você às vezes entender o nome, entender o conceito, mas você entender como aquilo está dentro do todo, como aquilo está sendo utilizado, como aquilo se constrói. Maravilha, acho que é legal a gente ver então que não é um método, é uma semente, uma semente ali de abordagem de ideias e o professor tem que ser criador nesse processo, tem que ser artista nesse processo todo, ele tem que participar ativamente. Agora eu queria, a gente falou bastante de arranjo, queria a gente falar um pouquinho sobre o instrumental do ORF, abordar um pouquinho mais desse tema específico, então, para quem não conhece, é formado por instrumentos de plaqueta e de percussão, basicamente, tem o lança da percussão corporal também que vocês citaram, então assim, como é que nasceu, até o Estevam falou um pouco sobre esse olhar para outras culturas, que inspirou esse instrumental, acho que é bacana a gente abordar de novo, vale lembrar também que o ORF não inventou esses instrumentos, eles foram desenvolvidos visando a abordagem, mas não foi ele que inventou, então, eu queria saber qual que é o papel desses instrumentos na formação, qual o peso deles, talvez, e também como é que a gente pensa ele na nossa realidade, porque a gente sabe que muitas vezes são instrumentos inacessíveis, são caros, eu acho que também tem os dois lados, às vezes, o professor, ele até quer usar, quer usar esses arranjos, mas não tem na escola, e tem o contrário também, daquele professor que não entende nada, mas vê aquele instrumento bonito lá, que a escola tem, comprou, ou faz comprar, e fala assim, ó galera, é isso aí, vamos tocar rock and roll aí e só dar o instrumento para a galera tocar, então, eu queria que vocês discutissem um pouco dessa prática, do instrumental ORF na escola. Os instrumentos de pequena percussão que ele usa é um prolongamento do corpo, da percussão corporal, por isso que, geralmente, a gente começa com percussão corporal que são substituídos futuramente pelos instrumentos, agora, essa questão de barras removíveis é justamente para facilitar, são instrumentos escolares, é importante ressaltar que não é obrigatório ter o instrumental ORF para fazer ORF Schuwerk, isso é um ponto muito importante, porque fala assim, ah, eu não posso trabalhar com ORF porque eu não tenho o instrumental, não, a maneira de trabalhar com a abordagem do Schuwerk não é obrigatório você ter os xilofones, os glockenspiel, o que seja, o corpo é o primeiro instrumento e você tem um potencial N para desenvolver essa maneira de fazer música, então, o instrumento é mais alguma coisa para enriquecer esse universo, né, então, vale ressaltar, porque tem gente que fala assim, ah, onde eu trabalho, não posso, não tem dinheiro para comprar instrumento, então, assim, isso não me interessa, então, isso é mito, né? É, conheço professor de violão que faz ORF Schuwerk com violão, assim, traz as mesmas funções, o Tales Maestre, que é um professor de violão maravilhoso, ele faz a mesma relação com violões, né, ele traz todo o desenvolvimento corporal, né, de falas e tal, e vai para o violão, quer dizer, é possível você transformar isso para qualquer instrumento tradicional, de certa forma, o interessante e a vantagem que a gente coloca nesse assemble, nesse conjunto de três instrumentos de madeira e um de metal, né, que todos eles têm treze lâminas, ou seja, todo mundo aprende a tocar junto, tudo, e isso é o máximo, você não tem aluno ocioso batendo a baqueta na cabeça do outro, porque está todo mundo aprendendo o peso agora, pá, todos soam o peso, cada um no seu instrumento, agora a gente vai aprender a melodia principal, todos tocam tudo, até porque na aula que vem eles podem rodizear, eles podem trocar de lugar, e mais uma questão interessante é as possibilidades de tonalidades pentatônicas que você consegue fazer nele, são cinco tonalidades pentatônicas maiores, cinco menores, cinco dóricas, e aí se quiser ir para o mixolídio também, enfim. Eu só queria falar uma coisa que é muito interessante no mundo do Orff, porque a gente vê o Orff, o Orff, aí depois a gente citou a Gunther Skull, depois a gente falou a Kitman, que é muito importante, e aí eu queria falar de uma trilogia que sem essa trilogia, essa tríplice aliança, não seria possível o Orff ser o que é hoje, então, primeira coisa, tem o Orff e teve a Schott, que é a editora que edita os livros que é super famosa e que se não fosse essa parceria com ela não seria possível a divulgação de todo esse trabalho. E tem esse outro elemento muito importante que é o Estúdio 49, que é o estúdio, é um luthier musical, 49 por quê? Em 1949, o Orff bateu na porta de um luthier e falou assim, olha só, tem isso daqui, eu fui lá, eu acho que quem já foi no Instituto Orff em Salzburg, tem os balafones que ele tinha, o balafon, instrumento africano, que é uma espécie de marimba, tem os gamelãs, que é também quase um metalofone que você toca, tem lá no Instituto Orff, ele pegou aqueles instrumentos e falou, ó, esses instrumentos são maravilhosos, só que para ser mais pedagógico eu precisava mudar uma coisa aqui e graças ao Estúdio 49 eles foram aprimorando e modificando esses instrumentos para a realidade em sala de aula, junto com a Kidman e com o Orff, então o que o Orff fez? Ele adaptou esses instrumentos tradicionais para ser possível uma aula mais eficaz, com resultado, mais fácil de manejar, trocando as notas, botar o Fá Sustenido, tirar uma que o Ira falou das notas removíveis, mas então foi sim, não, pode-se dizer uma criação dele, mas uma adaptação desses instrumentos que graças ao Estúdio 49, que se, quem está ouvindo a gente vai pesquisar no site, tanto o Estúdio 49 e a Shot Editorial são grandes parceiros dessa pedagogia Orff, desse pensamento que se não fosse esse encontro talvez não teria esses instrumentos e esse pensamento do bordão, ostinato, cores, melodias não seriam tão fáceis de ser feitos em sala de aula. Como a Mayumi falou, não é, para ser off não é necessário ter o instrumental, mas esse instrumental ele é muito fácil de você tirar um som, né, um violão tem palheta, violino, imagina só o violino até você conseguir tirar um som bonito, então é instantâneo porque é um instrumento percussivo e melódico, ou seja, para reproduzir o som eu toco com uma baqueta e sai um som, sai uma melodia, duas baquetas juntas já posso falar em harmonia também, aí você trabalha com três baquetas, quatro, duas em cada mão, então o resultado é imediato, então a criança tem essa coisa assim, nossa, eu estou estudando para quê? Não, porque lá na frente você vai ver que vai ser legal, não, agora, eu faço aula agora, eu toco agora e sou feliz agora nesses 30 minutos de aula, então eu acho que o off faz muito sucesso, não só pelo seu caminho, como a gente falou, o processo educacional que o professor tem que ver claramente, simplicidade, mas para trazer esse espanto, esse encantamento, mas também tem material preparado para isso, para a criança se sentir confortável e ter essa interação com o instrumento sem sofrer muito, do mais fácil você tira um som legal, você já cria uma harmonia com melodia e você vai trabalhar junto com o instrumental off, ele é um dos educadores musicais que fala da coisa mais elemental do mundo, que é a percussão corporal, por isso que eu falei do Barbatux no começo do nosso encontro e volto a falar deles, ele chamava a percussão corporal de gestos sonoros e esse é o instrumental off, quando ele falava para dançar e você bate na boca, na língua, você está fazendo do seu corpo um instrumento musical e tudo isso você consegue de uma maneira simples, de uma maneira em que numa aula você sai tocando, sai feliz, você toca, você transforma o seu instrumento, o seu corpo em um instrumento, você escuta esse arranjo maravilhoso com instrumentos de placa que são de percussão, que se você, até pai, mãe, se você puder ter um xilofone em casa, é muito legal se observar como a criança ao explorar aquele instrumento de placa já tem uma realização espontânea, uma cara, um sorriso, porque vê que está saindo som, está bonito, ainda mais se você tira o faio, o si que é pentatônico, tudo soa maravilhosamente bem, você vê que é a cara de felicidade da criança, faça esse experimento em casa. Eu acho legal vocês falando aí me viram na cabeça, um tempo atrás mas o Tuco me perguntou sobre flauta doce, perguntou para mim se eu começava pela nota si ou não, e tem essa questão na flauta doce, você começa pela nota que é mais fácil tecnicamente, ou começa lá pelo do grave que musicalmente pode ser mais interessante, eu acho que o grande lance desse instrumental off é exatamente que a gente precisa fazer essa escolha, porque é fácil, não precisa ter essa parte técnica, porque você bateu, saiu o som, você já vai pelo musical, você não tem que fazer essa escolha que é difícil em outros instrumentos. E assim, a realidade da música às vezes no Brasil para muita gente é aquela coisa da flauta doce, e aí você tem, sei lá, 20 alunos com a flauta doce, todos tocando a mesma flauta doce, a soprano, todos tocando a mesma nota, então a primeira vez que eu experimentei trabalhar a flauta doce em escola foi um negócio que eu sinceramente eu fiquei com uma vontade louca de sair correndo, que é um som terrível, assim, quando você pega a criança que ainda não dominam numa sala fechada, aquele eco bonito, e assim, até legal o Flávio falar disso, porque com a flauta doce você dificilmente chega na questão da harmonia, o professor precisa estar muito ligado para conseguir com uma flauta soprano só, conseguir fazer uns arranjos que sejam, que contemplem várias alturas ali, então eu acho que uma coisa do estilofone que para mim foi muito encantador foi essa coisa da criança sentir essa coisa da combinação, Porque se possibilita você primeiro encantar-se, depois você vai para o conhecimento em si, mas primeiro você se encantou, né? Então eu acho isso é assim o que arrebata a ideia do Orff, assim, como como professor, né? Como explicador. acho que para fechar então esse papo sobre o instrumental trazer aqui mais uma frase do próprio Orff falando sobre esse assunto, ele diz o seguinte, a execução de todos os instrumentos mesmo dos mais simples requer instrução adequada e prática, devemos especialmente visar obter belas sonoridades em um perfeito sentido de conjunto, deste modo obter-se-á uma sólida base para futuros conjuntos e interpretações, isto é, uma verdadeira compreensão da linguagem e expressão musical. Acho que resume bem, né? Um pouquinho o que a gente falou desse tocar junto, desse apreço, né? De olhar bem para a sonoridade, né? Que está sendo estruturada. Muito bem, estamos chegando infelizmente ao final desse programa, nossa, dá a impressão que isso a gente podia ficar falando mais umas três horas, mas o Estevam tem que dormir, o Estevam está em Barcelona, coitado, está de madrugada já conversando com a gente, a gente vai dar um descanso para ele, então por isso a gente vai encerrar, mas ó, já fica aqui de verdade, fica até no ar o convite para vocês voltarem para falar mais, porque o papo, eu tenho certeza quem está ouvindo curtiu muito, eu estou aqui maravilhado com tudo que foi falado, então assim, como professor inclusive também, aprendi demais com vocês, obrigado pela aula, de verdade, foi um prazer ter vocês aqui com a gente, e agora eu vou abrir para vocês deixarem suas redes sociais, contatos e também darem dicas para quem gostou desse caminho off, quer continuar trilhando, se vocês têm alguma indicação para a galera, vou começar pela Mayumi. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha experiência, esse meu caminho que eu venho percorrendo há mais ou menos 20 anos, eu não sou muito de rede social, nem de estar divulgando, eu sou bastante uma pessoa da prática, do dia a dia, escolar, mas eu venho desenvolvendo um trabalho de divulgação dessa filosofia, dessa abordagem através da Associação Orfe Brasil, e a gente tem uns encontros mensais, que esse ano nós estamos parados por causa da pandemia, tivemos um curso grande em janeiro, ainda não tem tempo que pudemos ter, e para quem quiser acompanhar um pouco dos nossos passos, a gente tem um perfil no Facebook como Associação Orfe Brasil. Muito bom, e você quer indicar dois livros para a nossa audiência, né? é o primeiro livro em português, abordagem Orfe Schubert, história, filosofia e princípios pedagógicos, de João Cunha, Sara Carvalho e Verena Machado, da Universidade de Aveiro. E o outro livro é texto sobre teoria e prática de Orfe Schubert, esse livro é em espanhol da A Grupe Arte. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, Mayumi, muito obrigado pela sua participação, enriqueceu demais esse nosso papo. Passar agora para o Irá, das suas considerações finais. Bom, quero agradecer demais o convite, daria para ficar aqui facinho mais umas duas horas se não fosse tão madrugada assim lá para o Estevam, que eu também estou com um pouco de dó de... Eu acho que o Todd falou demais, não dá, assim, não é possível. Ele é um tagarela, né? Não sei, ele causa muitos problemas nesse podcast, viu? Eu consigo me controlar. É da música contemporânea, John Cage, né? Ele está aqui duas horas. É a nova música, duas horas e dez minutos. Espetacular, é isso aí, bicho. Perde o amigo ou não perde a piada? Muito bom. Eu, bom, já que é para indicar livro, eu vou falar de dois aqui também. A Bíblia Sagrada, ninguém nunca escreveu tão bem sobre Orph Schuwerk como Doug Goodkin. O Play, Sing and Dance, ele está em inglês e é da editora Schott. E falando da minha super talentosa amigona lá da Colômbia, Música em Processo, Sandra Salcedo, um maravilhoso livro. Eu tenho o meu livro Pra Boom Hackers, Música para Cartelas e Tubos Percursivos. Estou atualmente dando cursos online. E é isso, tá? musicemovimento.com.br é o nome do meu site. Muitíssimo obrigado por tudo. Agradeço os meus queridos amigos. Saudade imensa de não só vê-los, como abraçá-los e beijá-los. Maravilha, Irá. Obrigado pela sua participação. Prazer em ver vocês também. Toddy e Flávio, muitíssimo obrigado. A gente agradece aí. Muito bacana. E agora passando a bola para o Estevão. Obrigado mais uma vez. Fiquei muito feliz. Toddy, Flávio, Sérgio e ver o Irá e a Mayumi, né? Que eu falo da Mayumi como a mãe que quando eu me formei eu bati lá na porta do Abraoff, que eu acho que é a grande referência no Brasil. Quem levantou tudo trouxe grandes professores. e indicou a gente o caminho certo a trilhar. Eu bati lá. Por favor, eu adorei essa música. Falaram que é do Orff. Eu quero ir pra Soundsburg. E ela falou, não, vai conhecer esses cursos de verão. Então, eu indico todo mundo que quer conhecer um pouco mais sobre o Orff, vai ter contato com professores Orff. Eu acho que essa é a melhor literatura. A literatura de pegar, de tocar quando você puder, porque eles têm uma vivência, um processo de aprofundamento nessa arte junto com a teoria. Então, foi isso que a Mayumi, a minha Mayumi, falou, vai pra curso de verão na Espanha. Lá tem curso de uma semana, duas semanas, que você encontra vários professores, tem uma imersão com cursos, você faz, e aí você vê o que você achou, o que você gostou, qual desses, cada professor tem, é Orff, mas tem um caminho um pouco diferente, você se identifica mais com um, mais com o outro, e aí depois você tem, na Finlândia, você tem cursos de formação nos Estados Unidos, você tem um special course em Salzburg, você tem cursos por todo o mundo de verão, ou pequenos encontros que vale a pena você conhecer, professores off, e também São Francisco Off Course, você pode procurar esse site, porque é lá onde a gente foi mais influenciado, nós três aqui, com Doug Goodkin, Sofia Lopes Ibor, James, também que é um outro professor maravilhoso, e Krista Kugan, Paul, tem muito professor bom em São Francisco, que fizeram escolas em vários países diferentes, a América Latina toda é muito influenciada por esses professores, o Irakuman, com música e movimento, traz vários professores maravilhosos também, e esse contato, esse encantamento é passado quando você tem, se participa desse processo ao vivo com esses professores, aí você começa a entender mais, então eu acho que isso é muito bonito, e eu tenho vários livros, que eu tentei passar de uma maneira artística, todos esses conceitos de música, dança, está lá no Música e Movimento, na Lógica, você pode achar todos os meus livros, e também eu comecei a fazer o curso online, para ter contato, não só o livro você lê na sua casa, mas eu tenho contato com os leitores do meu livro, então o que você achou? Aí eu posso adicionar páginas no livro a hora que eu quiser, então é um curso online que eu tenho contato com todos os meus alunos durante dois anos, e se chama Educando pela Brincadeira, que eu falo de dança, de música, de artes plásticas, de criatividade, sobre a parte cognitiva, emocional, corporal, motora, sensorial, vou falando de tudo, e eu tenho um prazer enorme de comunicar com muitos professores, não só de música, de educação infantil, fonodiólogos, musicoterapeutas, professores de educação física, e é muito legal ver esse trabalho se entrelaçando, então, convido todos que se quiser saber mais sobre Educando pela Brincadeira, vai Facebook, Instagram, YouTube, me segue, mas lembrando que a gente está sempre junto, nós três, abra off, música e movimento, e eu aqui no meio com Educando pela Brincadeira, a gente está sempre entrelaçando esses encontros com professores de todo mundo. Muito bem, Estevam, brigadíssimo pela sua participação, e agora passando para o nosso querido Tuque aqui, já segundo podcast, né Tuque, segundo de muitos, e agradecer você principalmente por ter feito essa ponte aí com esses profissionais tão competentes e tão bacanas aqui que trocaram com a gente hoje, valeu mesmo Tuque. Queria agradecer também por estar aqui, porque para mim é um aprendizado gigantesco e uma alegria estar podendo estar aqui entre amigos e grandes referências aí da educação musical e da educação por si só. Então, brigadão. Maravilha, obrigado gente, mais uma vez a todos vocês, e quem quiser falar com a gente, mandar uma mensagem, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail. Agora, Todd, dê um tostão da sua voz, qual é o nosso e-mail? ruídospodcast arroba gmail.com E também estamos nas redes sociais, ruídospodcast, no Facebook e no Twitter, procura a gente lá, a gente continua o nosso papo. É isso aí gente, muito obrigado a você que nos ouviu até agora, até mais, valeu! Falou!